Olá pessoal, estão de volta com um videozinho aqui, o Intermati, o canal que ajuda você a passar. Então gente, vamos lá nesse probleminha, os fatos que ajudam a sua resolução. Então olha, tomando-se um ponto no interior de um triângulo equilátero, a soma das distâncias desse ponto a cada um de seus lados é igual ao comprimento de sua altura, quer dizer, da altura do triângulo equilátero. Olha, então eu demonstrei esse fato aí, peguei um triângulo ABC, nesse triângulo ABC eu tomei um ponto P qualquer, interior, liguei esses pontos aos três vértices do triângulo, ao vértice A, ao vértice B, ao vértice C. Com isso eu formei três triângulos, repare, as distâncias de P aos lados são respectivamente H1, H2 e H3. A área do triângulo APB vai ser L, né, vezes H2 sobre 2, base vezes altura sobre 2. A área do triângulo APC será L vezes H3 sobre 2, mesma coisa. E a área do triângulo APC, L vezes H1 sobre 2. Ora, claro é que a área do triângulo ABC, do triângulo grande, é a soma das três áreas. A área de ABC é a área de APB mais a área de APC mais a área de BPC. Substituindo isso, você vai ter o seguinte, a área do triângulo grandão, do triângulo ABC, vai ser L vezes H sobre 2. Isso vai ser igual a LH2 sobre 2, mais LH3 sobre 2, mais LH1 sobre 2. Eliminando todos os L sobre 2, dividindo toda a equação por L sobre 2, você vai ter que a altura do triângulo equilátero vai ser igual a essas três distâncias somadas. H1, H2 e H3. Ok? Então está aí demonstrado bonitinho o fato que nós vamos usar. Agora vamos ao problema da AFA. Seja um ponto P, seja P um ponto interior a um triângulo equilátero de lado K. Qual o valor de K sabendo-se que a soma das distâncias de P a cada um dos lados do triângulo é 2? Olha, moleza, né? Por quê? Ele me deu, na verdade, a altura do triângulo. A altura do triângulo equilátero é o H. Então H é igual a 2. Só que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Como o lado é K, fica K raiz de 3 sobre 2 igual a 2. Daí K igual a 4 sobre a raiz de 3. Racionalizando, vai dar 4 raiz de 3 sobre 3, que é a opção correta. Letra C. Prova da AFA, está vendo, gente? A prova da AFA, Academia da Força Aérea, onde são formados os oficiais da nossa aeronáutica. Bom, então conte com a gente. Não desista, continue estudando, assistam os vídeos. E poste seus comentários. Porque em cima dele é que nós estamos trabalhando para a sua aprovação. Para a sua vitória. Tá? Estamos nessa. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.